Fala rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg aqui no canal. Dessa vez, vamos trocar ideia a respeito de alguns dos games mais tristes de todos os tempos. Games independentes, games AAA, games antigos, games recentes, etc. Todos eles com temáticas e elementos angustiantes. Cada jogo desse Iceberg tem pelo menos um grande momento triste. Pessoal, quero aproveitar esse começo de vídeo pra divulgar Cotique, um grupo que eu e minha família ajudamos, que cuida de crianças que foram abandonadas pelos pais e sofrem deficiência. Link na descrição. Sem dúvidas, vale a pena ajudar. Agora, vamos lá. Cinco camadas. Uma mais sinistra que a outra. Camada 1. Já vamos começar com Red Dead Redemption. Um dos melhores jogos de todos os tempos. Joguei demais no Xbox 360 em 2010. A Rockstar transcendeu aqui. Trama totalmente Clint Eastwoodiana, tá ligado? Roteiro sensacional. Missões incríveis. Trilha sonora sublime. Trama excelente, cara. Nossa. Personagens marcantes, mistérios e tudo mais. Esse jogo segue um esquema muito interessante. Até certo ponto do jogo, a trama principal acaba. As tretas do John acabam e você passa a fazer missões simples do cotidiano. Como, por exemplo, ensinar o filho a fazer tarefas, etc. Como se fosse um epílogo, tá ligado? Algo emocionante e que pega mesmo a gente. Aí acontece o que acontece. Shadow of the Colossus. Exclusivo do Playstation, cara. Lançado em 2005, né? Clássico aí do Play 2. Foi uma febre na época do Play 2. Por mais relativamente simples que o jogo era, né? O roteiro é minimalista, mas intrigante. O gameplay é simples, mas praticamente terapêutico e até divertido. Era legal jogar numa tarde fria e chuvosa, viajar por terras extensas em busca de monstros gigantes, enfrentá-los e prosseguir na jornada até que todos os colossus estivessem mortos. São 16 colossus no total, mas parece que a ideia original era ter 32, né? Lembro que na minha época o pessoal falava de uma lenda urbana, cara. Indicando que teria um colosso a mais, tá ligado? Secreto escondido. Parada sinistra. Lembro que tinha até paraquedas no jogo. Enfim, o jogo tem todo um conceito simples, mas conforme vamos finalizando, vamos entendendo as coisas e a trama fica bem mais triste. Os colossus eram todos prisioneiros, criaturas inocentes e agora estão mortos por causa da gente, né? Em certo ponto, a inconsciência do protagonista é levada para o próximo nível, transformada em uma falta de cognição desenvolvida. Passamos várias horas de gameplay matando criaturas inocentes, sem a gente saber. O jogo tem também aquela parada angustiante de um cenário imenso e de certa forma vazio quando não estamos em zona de colosso, né? Às vezes parece que estamos sendo seguidos ou que pelo menos tem algo a mais que a gente não entende, saca? A atmosfera desse jogo é muito curiosa. É aquela fita, mapa gigante. A gente lá, né? Viajando a cavalo e tal, por aquele mapa enorme e a gente não vê nada. Tem vários cenários planos, assim, algumas montanhas, tudo muito vazio e o cenário é imenso. A gente fica pensando, mano, não é possível. Parece que a gente está sendo vigiado. Tipo aquela sensação do Garry's Mod, tá ligado? Aquela sensação de jogos Source também, que eu já citei aqui no canal. Tem essa fita também que pode influenciar aí, né? Angústia de alguns players. The Beginner's Guide Jogo metafórico estilo The Stanley Parable, hein? Com metalinguagens, mensagens interessantes e simplicidade. Esse game é um simples walk simulator, ou seja, apenas andamos. Aqui, pelo menos escutamos um narrador, né? Esse jogo, cara, é muito conceitual e atmosférico. Andamos sozinhos por cenários incompletos de games não finalizados de um desenvolvedor misterioso chamado Kolda. Conforme o gameplay passa, vamos entendendo as mensagens do narrador e tudo mais. Só que a experiência, no geral, é bem assustadora até. Jogando imerso, saca? Parece uma experiência de crise existencial, sei lá. É algo bem original e difícil de explicar, embora o jogo seja bem simples e curto. Camada 2 The Legend of Zelda Link's Awakening Jogaço de RPG lançado em 1993 pra Game Boy Man. É o quarto jogo da franquia e o primeiro pra portátil. O jogo se passa em Corlente, uma ilha basicamente afastada de tudo e todos, com vários locais misteriosos, segredos e aventuras. A trama começa bem minimalista, dá apenas um motivo pro Link começar uma aventura nova, o que já é suficiente, né? Ele viaja de barco procurando um lugar pra treinar, uma tempestade surge e atrapalha sua vida, o fazendo ir parar na ilha citada. Aí vai spoiler, galera. A ilha Corlente é um sonho e todos os moradores da ilha são parte desse sonho. Nada realmente existe. Ou seja, se a pessoa joga e se apega aos elementos, tipo cenários e personagens, acaba se decepcionando sabendo que no fim, Link fica sozinho novamente, mano. Earthbound Segundo jogo da franquia Moller e com certeza o mais marcante. Creio que esse jogo tenha sido uma boa base pro excelente Undertale, jogo que, inclusive, merece iceberg aqui no canal, né? Que tal partirmos pra meta do dia? 2k de likes nesse vídeo, né? Eu faço iceberg no Undertale. É possível, né, rapaziada? Batendo essa meta aí, faço questão de fazer um iceberg top do Undertale, totalmente exclusivo do canal Iceberg do Zero, criado por mim. Fechou? É nóis. Game de Super Nintendo de 1994, sensacional e excêntrico. O jogo tem uma vibe muito irônica e assustadora. Ele tem ambientações muito coloridas e vivas, personagens variados pela cidade, protagonistas intrigantes e tudo mais. Só que o jogo passa muito a impressão de que tem sempre algo errado. Parece que tem sempre alguém aprontando alguma coisa, tipo a sensação que temos jogando mapas vazios Source também, saca? Detalhe, quando esse jogo lançou, nem Half-Life 1 existia ainda. O jogo tem piadas legais, como por exemplo, a história se passa em Eagle Land, Terra da Águia, uma clara alusão aos Estados Unidos e seu animal praticamente símbolo, né? A águia careca. Esse jogo tem um dos vilões mais enigmáticos e medonhos da história dos games, Gigas. A história desse personagem por si só já é bem triste, mas a trama oferece mais desenvolvimento ainda durante gameplay. Earthbound é um jogo sinistro. Mafia 2. Joguei quando lançou no Xbox 360 e achei Animal, um dos melhores games de sua época. Achei divertido e impressionante, excelente experiência em open world. Só não gostava que não dava pra continuar jogando depois de terminar a história. Esse comentário vai envolver tanto Mafia 2 quanto 3. Vamos lá. Lembrando que os games são canônicos e compartilham a mesma trama, lore compartilhada. Embora Joe, um dos personagens principais de Mafia 2, aparentemente esteja vivo, Vito, até certo ponto na lore, acredita que ele está de fato morto. Quando fazemos missões secundárias de Vito lá no Mafia 3, que se relaciona a matar pessoas como represália pelo assassinato do, entre aspas, amigo de Vito, ele gradualmente falará sobre Joe. Seguindo o relato de Vito, Joe fugiu para Chicago, mas acabou sendo traído e foi mutilado e assassinado. O, entre aspas, assassinato de Joe levou Vito a querer vingança e passou uma década pesquisando os caras que o mataram. Daí a razão pela qual ele dá os empregos a Lincoln. No entanto, Lincoln pergunta a Vito se ele tem certeza de que Joe está morto, mas Vito tem certeza de que se Joe estivesse vivo, seria rastreado. Lincoln é o protagonista do Mafia 3 e filho de Joe. Antes do Mafia 3 ter sido lançado, Mafia 2 era conhecido por seu final enigmático, angustiante e interpretativo, envolvendo o trágico fim de um dos personagens principais. Mesmo com a trama sendo seguida em Mafia 3, achei interessante citar o 2 aqui por conta da mobilização que rolou entre os gamers na época, porque aquele fim realmente chocou muita gente, foi bem angustiante. Camada 3, rapaziada, aqui as coisas vão ficando ainda mais sinistras. Half-Life Opposing Force Opposing Force é uma excelente expansão de 1999 do excelente Half-Life 1 de 1998. Aqui, não jogamos com um cientista, e sim com um militar chamado Adrian Shepard, enviado com sua equipe lá para o Black Mesa para enfrentar a ameaça alien e finalizar testemunhas. Basicamente, nesse jogo vemos o lado dos militares da história do Half-Life 1. Vemos companheiros ameaçando cientistas, tocando terror, etc. Bem sinistro. Porém, Adrian parece entender que algo a mais está acontecendo ali, que tem algo errado, que não foi contado a ele. No final da jornada, Adrian encontra o misterioso G-Man, e depois desaparece. Vamos lá, o militar tem apenas 22 anos durante os eventos do jogo, é honrado, inocente e inteligente, com uma vida toda pela frente. Depois de passar perrengue sobrevivendo a ameaça alien em Black Mesa, encontra um cara misterioso chamado G-Man, conhecido como G-Man pelo menos, ouve um discurso e desaparece sem notícias. Desde 1999, não sabemos nada sobre o personagem. Barney conseguiu escapar suave no Blue Shift, Gordon tem a trama continuada normalmente no Half-Life 2, e até referenciado no Alyx. Mas o Adrian, protagonista do Opposing Force, sumiu injustamente. É um dos finais mais angustiantes da Valve, se não for o mais. Silent Hill 2 Um dos jogos mais assustadores e angustiantes de seu gênero. James Sunderland chegou à cidade de Silent Hill, depois de receber uma carta de sua esposa Mary, apesar de ela ter sofrido uma doença crônica e ter morrido 3 anos antes. Já começa assim. A carta afirma que Mary está esperando por James em seu, entre aspas, lugar especial, o que confunde James, já que toda a cidade de Silent Hill era seu, entre aspas, lugar especial. Apesar de James se perguntar se a carta é uma brincadeira de alguém com senso de humor distorcido, ele observa que a carta é definitivamente escrita com a caligrafia de Mary, e o autor está ciente de que James uma vez fez uma promessa de voltar a Silent Hill com Mary, e que ele nunca cumpriu essa promessa. Depois de deixar a plataforma de observação e caminhar até Silent Hill, James entra em um cemitério e conhece Angela, uma jovem nervosa que veio à cidade para procurar sua mãe desaparecida. Ela o avisa que há algo errado com a cidade e que pode ser perigoso, mas ele ignora seus avisos, dizendo que não se importa se é perigoso e que planeja encontrar alguém desaparecido também. Quando James chega a Silent Hill, ele descobre que não é a mesma cidade bonita de alguns anos atrás. Além do nevoeiro bizarro e onipresente, toda a cidade parece estar apodrecendo e abandonada. Criaturas macabras e vagamente humanoides estão vagando pelas ruas e tentando atacar James sempre que possível. Quando ele descobre que o caminho para seu primeiro destino, o Rosewater Park, a beira do lago, está bloqueado, James decide passar por um complexo de apartamentos para chegar ao que ele acredita ser o entre aspas lugar especial que Mary mencionou em sua carta. O jogo explora conceitos filosóficos, dilemas e, claro, monstros tenebrosos no maior estilo Hellraiser, só que pior. O jogo no geral é bem deprê. Tudo é angustiante e assustador. Always Sometimes Monsters Esse jogo é muito interessante. Ainda planeja um iceberg somente a respeito dele. É um game de RPG canadense indie lançado em 2014 para PC. Em 2017, chegou para o Play 4. Durante a trama e gameplay, controlamos nosso personagem em uma vida simples do cotidiano, enquanto tomamos decisões por conta própria e vimos o desenrolar. Aqui, as escolhas afetam as atitudes das pessoas e gameplay em geral. Ou seja, muitas vezes somos surpreendidos com notícias ruins, surpresas estranhas, momentos tristes e tudo mais. É uma ótima experiência independente. Não sei como esse jogo é pouco comentado por aí. Dependendo do caminho que o player quiser seguir, a trama pode ficar bem mais angustiante do que o normal. À medida que o jogo começa, os jogadores são apresentados ao seu personagem através de uma sequência narrativa que permite a seleção do seu personagem em interesse amoroso. A partir daí, o jogo inicia sua narrativa, contada por meio de janelas de texto apoiadas em retratos de personagens. Os jogadores fazem escolhas no diálogo e na ação para alterar o curso da história e mudar o destino de seu protagonista. Durante o gameplay, podemos explorar a cidade, falar com pessoas e tudo mais. Muito legal. Só que os acontecimentos, só que o desenrolar geralmente é bem angustiante. Camada 4 The Cat Lady Jogo triste, do início ao fim, com pitadas de terror. O termo Cat Lady é muito usado nos Estados Unidos quando referenciam mulheres depressivas, geralmente viúvas, que vivem entre aspas sozinhas com vários gatos. Esse conceito já foi muito explorado na cultura pop. Quem já assistiu, olha somente o Zoom. A cena é mais macabra do filme e envolve uma senhora dos gatos e o assassino invadindo sua casa. No Simpsons, isso também é referenciado e os caras tiram bastante onda. No jogo, jogamos com Susan, uma Cat Lady, e vamos enfrentando seus problemas enquanto refletimos a respeito do que essas pessoas passam. É um jogo até reflexivo, mas muito triste. Spec Ops The Line Jogaço de tiro e ação, porém bem diferente do normal. Esse jogo é uma grande pérola escondida, game disfarçado de game de ação genérico, saca? Mas não é. O jogo é muito subestimado. Poucas pessoas compraram em seu lançamento e poucos conhecem hoje em dia, mas é um jogaço metalinguístico, provocador, violento, reflexivo e único. Esse jogo está para os games de guerra, o que o filme Nascido para Matar está para os filmes de guerra. É, algo anti-guerra, uma experiência anti-guerra. Durante o gameplay, enfrentamos vários inimigos, matamos muita gente, passamos por vários momentos ótimos de ação, porém o karma chega. E durante o jogo, tomamos decisões que afetam o personagem para sempre, e também afetam a mente do jogador. É surpreendente, angustiante e intrigante. O jogo é leve e geralmente está barato na Steam. Lançou em 2012, mais de 10 anos atrás. This War of Mine Mais um jogo anti-guerra. Esse jogo foca menos na ação e mais na narrativa. Os gráficos são simples e o jogo também geralmente está barato na Steam. Lançou em 2014 e está disponível para várias plataformas, mas a principal é PC. O game é uma aventura de estratégia envolvendo uma guerra pesadona. O player controla um grupo de sobreviventes numa cidade fictícia chamada Poroge, na Grasnavia. Nosso objetivo é deixar nossos personagens vivos. Lembrando que quase ninguém tem experiência útil em equipamentos pesados e sobrevivência em geral no grupo, né? Então sentimos praticamente na pele a dificuldade que eles passam. O jogo é imersivo demais, a ponto de fazer a gente se importar com as pessoas. É uma verdadeira aula do estado de natureza de Thomas Hobbes, na perspectiva dos mais fracos. Os acontecimentos no geral são tristes, difíceis e muito bem narrados. É um jogo indie sensacional, muito bem avaliado e que fornece uma experiência sublime de uma guerra e a extrema angústia que causam pessoas inocentes. Camada 5. Última camada desse iceberg. Harvester. Jogo sinistro e polêmico point and click de 1996 para computador. O jogo fornece uma experiência estranha, assustadora e triste de paranoias e dilemas. Não é a primeira vez que cito esse jogo em iceberg aqui no canal. Nesse jogo, jogamos com Steve, um garoto que acorda na cidade de Harvester, praticamente sem lembranças. A ambientação é toda bem macabra. A trama se passa nos anos 50. O nosso objetivo é investigar a cidade, conhecer os moradores e descobrir o que aconteceu. Fazer Steve lembrar quem ele realmente é. O que aconteceu pra ele ter perdido a memória e essas coisas básicas. Com o passar do gameplay, descobrimos que as pessoas da cidade são muito mais estranhas do que parecem ser e que coisas tenebrosas acontecem na surdina. O jogo é extremamente violento e angustiante. Eu até hoje não conheci alguém que tenha chegado ao final, só no YouTube mesmo. O plot twist do final é sinistrão. Basicamente uma crítica, bem errada por sinal. Anti-videogames. O fato macabro é que o ator que interpretou Steve no jogo, Kurt Kistler, foi preso na vida real por ter pornografia infantil. E quando ele foi preso, estava usando uma roupa bem parecida com a roupa usada por seu personagem Harvester. Coincidência macabra, né? Heavy Rain. Jogo interessante de 2010. É basicamente um filme interativo. Nos consoles foi exclusivo de Playstation, mas podemos jogar no Windows também. Lembra daquele jogo Night Trap que citei no meu vídeo de Iceberg dos games perturbadores? Então, esse Heavy Rain basicamente pega aquele elemento de filme interativo do game e tuna ele a décima potência. Aperfeiçoando todos os elementos e com um roteiro bem melhor. É basicamente o game de filme interativo definitivo. Pode não ser muito legal pra quem curte gameplay em si, né? Mas é uma experiência bem interessante, ainda mais pra quem curte filmes de suspense e investigação. O game no geral é denso e sinistro, mas conforme vamos seguindo a trama, as coisas ficam bem angustiantes. Até resultar em diversos finais possíveis tristes, né? Ou no mínimo agridoces. Aqui temos quatro protagonistas e estamos envolvidos na história do serial killer do origami. Um rapaz cruel que mata as pessoas em tempestades. O jogo lembra filmes como Seven, Zodíaco e Memórias de um Assassino. Excelente filme sul-coreano. Vocês estão ligados que num roteiro de filme, basicamente cada página é um minuto, né? Esse jogo tem literalmente milhares de páginas de roteiro. Duas mil páginas. Então o maior foco do jogo é entreter na base da emoção das interpretações. Esse jogo não é recomendado pra quem se entristece fácil, pois várias ações em gameplay envolvem momentos angustiantes. Quanto menos spoiler, melhor. The Static Speaks My Name Rapaziada, esse jogo é uma experiência independente. Está disponível gratuitamente na Steam e você pode zerar em cerca de 10 minutos, mas duvido que você o esqueça. Aí está a minha análise da época em que joguei o game. Joguei pouco e depois nunca mais. Essa análise já tem 7 anos praticamente. Se eu falar sobre o tema do game pra vocês, entrega um spoiler ferrado sobre o final. Então, vou deixar totalmente no mistério pra quem ainda não jogou. A parada é sinistra e angustiante. Não recomendo pra todos. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Não esqueçam dos likes e dos comentários, por favor. Isso ajuda muito o desempenho do canal. Comentem temas de icebergs que vocês querem ver por aqui. É nóis, falou e fui. Comentem temas de icebergs que vocês querem ver por aqui.